O paulistano busca diversão abaixo de zero grau. E por incrível que pareça, é possível visitar um bar de gelo e até brincar na neve neste calorão de São Paulo. Esqueça aquela roupa bem à vontade para ir num barzinho. Aqui é luva, casaco pesado e gorro. E também esqueça banquinhos de madeira na calçada. Aqui é poltrona de gelo no melhor estilo Game of Thrones. É muito de lado. O dedo está até doendo. Mas será que bar é lugar de criança? Nesse aqui tem até escorregador de gelo, é claro. Ah, é muito frio. A 10 graus abaixo de zero, não dá muito para ficar parado não. E os garçons sabem bem disso. Bom somzinho para dar uma esquentada e ficar dançando. Mas, como diz o ditado, o povo vem para beber ou para conversar. Com a diferença de que aqui o copo dos drinks também é de gelo. Aí você está num bar, você acha que só tem bebida alcoólica, eles também servem chocolate quente. Isso aqui está bem quentinho e eu vou tomar rápido antes que ele vire um sorvete de chocolate. O bar de gelo fica no shopping Anália Franco. O passeio custa 50 reais e o tempo de permanência é de meia hora. Aqui dentro da câmera são usadas três máquinas. As máquinas funcionam 24 horas para manter essa temperatura. E se depois do bar você quiser dar uma esticadinha no passeio, não tem problema. Eu, por exemplo, já estou aqui com o meu grande amigo. Ele me trouxe aqui para as bandas dele, só que sem sair de São Paulo. O boneco é a estrela da atração que promete levar o visitante ao Alasca. Com direito à guerrinha no gelo e muitas brincadeiras na neve de verdade, resultado de uma câmara fria que deixa o ambiente a 15 graus negativos. Conforme o tempo vai passando, a gente já sente os lábios congelarem, o nariz, as mãos, é bem frio. E vai pensando que é só a molecada que entra nessa batalha no gelo. Já escorreguei, já rolei, já joguei. Sua mão não está congelando, não? Está. Bem legal, divertido. E é legal trazer o Alasca para o Brasil, que não neve. Você prefere a areia da praia ou a neve? Neve. Por quê? Porque ela é mais geladinha. A brincadeira custa 40 reais e fica no estacionamento de um supermercado na Vila Leopoldina. Com esse calorão que anda fazendo, uma friacazinha é até que bem-vinda. Frio, mas muito divertido. A experiência dura 20 minutinhos. Alguns até suportariam mais. Só que para outros, tempo suficiente para tremer e bater o queixo. Mas já não estou aguentando mais. Já está aguentando mais? Já, já deu, já deu. Falta muito para acabar? O bar de gelo no shopping Anália Franco funciona até o dia 25 de fevereiro, de segunda a sábado, do meio-dia às 10 horas da noite. E aos domingos, dá uma hora da tarde, às 9 horas da noite. E o Acasca Neve funciona até o final de fevereiro, no estacionamento do Extra Anguera, de segunda a sexta, de meio-dia até às 10 da noite. E nos fins de semana, das 10 da manhã às 10 da noite.